Muito obrigado, Fabi, pelo convite. É uma honra ser convidado por você, uma pessoa tão especial quanto você, sua família, você, Fernando, são pessoas das melhores pessoas que eu já conheci. É uma grande honra. Só posso agradecer pela oportunidade de estar aqui. Gratidão. Ah, imagina, Mira, a gente que agradece. Eu estava falando para todo mundo que está entrando que além de você ser um super professor de cabala, meu professor de cabala do coração, você é astrólogo, cabalista e vem fazendo o meu mapa astral e eu estava contando para eles que o primeiro mapa astral que você fez, meu, a Mira, eu saí quase engatinhando da sua sala porque as coisas que você levantou foi como se você tivesse lido a minha alma. Foi muito especial. Muito, muito, muito. Foi incrível. E aí hoje a gente conversar com você sobre esse momento que a gente está vivendo, todos esses desafios que a gente está enfrentando como sociedade, como humanidade, né? E eu estou muito curiosa. Avisar a todo mundo que eu não tenho nenhuma prévia. Eu vou saber junto com vocês tudo que o Amir trouxer sobre o que os astros estão falando, os planetas, se dá para identificar esse desafio que a gente está vivendo, o que a cabala fala disso e antes um pouquinho só de você entrar nesse assunto, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre astrologia tradicional, eu não sei se pode falar sim, a astrologia cabalística, porque acho que muita gente tem essa dúvida. E falar um pouquinho só o que é cabala para quem não souber para não ficar boiando. Então, Fabi, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui um pouco sobre cabala, astrologia cabalística. Então, antes de falar sobre os trânsitos, eu e a Fabi, a gente estava tentando achar uma data, que dia que a gente ia fazer a live, quarta. Aí eu falei, olha, quinta, eu tenho uma conferência global de astrologia, que foi agora há pouco, duas horas atrás, astrólogos do Cabala Center do mundo todo, da Rússia, Miami, Londres, grandes astrólogos, alguns são meus professores de astrologia. E aí eu falei, eu não sei se a gente marca na quinta, e a gente chegou à conclusão junto que seria ótimo, porque eu posso inclusive compartilhar o que eu aprendi ali também, o que foi, o que aprendemos juntos. Então, eu vou começar respondendo sobre a diferença entre astrologia cabalística e outras linhas de astrologia. Cada uma tem a sua luz, o seu brilho, né? Você tem a astrologia na China, por exemplo, que é uma astrologia que, por exemplo, eles calculam muito a energia do ano. Você tem a astrologia na Índia, que é a astrologia védica, que seria um pouco complexo explicar as diferenças técnicas. Você tem a astrologia na Pérsia e várias outras, o zodíaco tropical. Então, se eu fosse entrar na parte técnica, talvez seria um pouco complexo na forma de olhar a parte técnica. Então, eu vou deixar aqui três diferenças principais. A primeira é que a astrologia cabalística, ela não tenta adivinhar o que vai acontecer, não que outras tentam, tá? Não é isso. É só uma característica. Então, não é nem uma diferença, é uma característica. E não é o que vai acontecer. E sim, assim, a gente tentar entender a vibração e fazer um uso daquela vibração para criar luz em nossas vidas. Então, até no mapa astral, às vezes a pessoa tem um planeta mais difícil. Isso não significa que vai acontecer isso, mas ela tem que trabalhar aquela energia para transformar aquele carvão em diamante, e podendo resultar até mesmo em algo até melhor. A segunda diferença é que a astrologia cabalística, ela sempre foi usada na história como ferramenta dentro de um trabalho espiritual. Eu vejo você, por exemplo, você ajuda tantas pessoas com o seu trabalho, né, Fabi? Então, você usa algumas ferramentas, eu já percebi. Então, a astrologia cabalística, ela não tem uma existência própria. Ela anda como uma ferramenta dentro de um trabalho espiritual. Então, vamos supor que eu já estou trabalhando medos meus, ou traumas, ou até mesmo uma incerteza no momento da minha vida. Então, eu estou trabalhando já espiritualmente, seja qual for o caminho. A astrologia, ela vem para auxiliar nesse processo. Então, de novo, ela é uma ferramenta séria. Série no sentido, assim, não de ser uma coisa séria, pesada, mas, assim, é uma ferramenta para auxiliar em diagnósticos de energia. Ela traz luz, né, para o seu processo evolutivo. Traz luz para o processo. Essa foi a ideia que eu tive, assim, quando a gente fez. Que o meu mapa, por exemplo, quando você fez, ele trouxe muita luz, inclusive no sentido de conhecimento, de iluminar o mapa, o caminho mesmo. A tendência é essa, né? E aí, como você vai caminhar esse trajeto do teu livre-arbítrio. Mas quando a gente sabe onde a gente está mais ou menos pisando, fica mais fácil. Exatamente. Então, inclusive, isso nos leva à terceira diferença. Eu estou aqui com o livro do Zohar, que é o principal livro da Kabbalah. Zohar, foi escrito dois mil anos atrás. Aqui tem uma cópia aqui, o Zohar, dois mil anos atrás. Foi escrito em aramaico, foi traduzido. E o Zohar, ele dá o exemplo de um homem que vivia numa montanha e ele plantava trigo. Então, ele não conhecia a cidade. É a primeira vez que ele veio na cidade. Serviram para ele bolacha, biscoito, bolo. E ele fala, uau, que bom isso. Como é que vocês criaram isso? Aí eles vão lá e mostram o trigo para ele. E ele fica perplexo. Ele fala, mas a vida toda eu plantei trigo. Mal eu sabia que isso podia virar isso. Então, a astrologia kabbalística, ela mostra o seu trigo. Então, com a sua liberdade, com o seu esforço, com a sua energia, você pode transformar aquela energia em diversas manifestações, que é também uma característica da astrologia kabbalística, como você falou, de dar possibilidades de luz para a pessoa sempre. Não tem decretos. Não é, ó, o seu destino está selado. Não que outras astrologias façam isso. Inclusive, hoje em dia, é raro alguém dizer, olha, já era. Mas pode ocorrer, às vezes, de uma ou outra pessoa, em alguma leitura mais rígida, e dizer, olha, vai, tem uma morte vindo para você, tem uma doença vindo. Aí depende também de quem está em depresenta. Aquilo seria equivalente a olhar para a sua cozinha e falar, olha, eu estou vendo trigo aqui, tem bolo vindo. Mas não, pode ser uma bolacha. E cabe a você mudar aquela energia. Então, o poder de mudar também é dado pela astrologia kabbalística, uma certa orientação para a pessoa fazer uma manifestação positiva daquela energia. Até, por exemplo, eu lembro que quando eu li o seu mapa, você nasceu nos dias mais especiais do ano, que é Shavuot. Não é uma grande abertura pós, porque é na Kabbalah, Shavuot. Inclusive, é um dos dias mais elevados do ano. Se não for o mais elevado, eu lembro quando a gente viu o seu mapa, você nasceu naquele dia. Então, assim, o potencial é muito alto. Então, você sabendo disso, que você tem essa energia, aí você pode criar suas metas. E não é sobre, olha, Fabi, essa é a linha, isso que vai acontecer. Não, você tem uma matéria-prima incrível. Cabe a você agora, com a sua liberdade, fazer a manifestação dessa energia. Maravilha. E aí, Amir, como é que fica essa história da astrologia e da Kabbalah? Como é que a Kabbalah explica esse desafio que a gente está vivendo de Covid, de isolamento, de tantos medos, de tantas angústias? Porque está impactando a todos nós, né? Alguns já impactou na saúde física, outros não, ainda não. Na questão financeira, de trabalho. Enfim, é uma questão da humanidade toda, mundial. Como é que a Kabbalah explica isso, ou o que ela tem para falar sobre isso? E a astrologia? Me conta, estou curiosa. Legal, Fabi. Então, tem várias formas de responder essa pergunta, pois são vários trânsitos, mas eu quero focar em um grande trânsito que vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2020, que inclusive foi o tema da Conferência Global do Kabbalah Centro de Astrologia, chamava Grande Conjunção, que vai acontecer dia 21 de dezembro de 2020. Ainda vai acontecer. Isso vai acontecer no final do ano, 21 de dezembro de 2020. Daqui exatamente seis meses, tá? Se você contar de hoje até lá, vai dar seis meses, tá? E essa é uma grande conjunção, porque o planeta Júpiter vai se unir com Saturno num ponto só, especificamente em Aquário. E só para todo mundo saber o que acontece, esse é o maior evento astrológico, não só na Kabbalah, se você for em fóruns de outras linhas de astrologia. Esse é o grande destaque do século, de vários... Essa junção é rara e eu vou explicar porquê. Quando Júpiter e Saturno se unem, um ponto só, que significa que eles se alinham no céu, certo? Eles se alinham a cada 20 anos. Até aí tudo bem. Só que a primeira vez que eles vão se alinhar em Aquário, depois de muito tempo, a última vez foi no ano 1345, se eu não me engano. E aconteceram coisas na história da humanidade muito fortes quando Saturno e Júpiter se uniram em Aquário. Por exemplo, é dito na Torá ou na Bíblia, que são histórias, mas a Kabbalah vê mais como códigos, tá? Que na maior escravidão que já existiu, que era chamado de escravidão de Mitzrayim, traduzido como Egito, mas não é bem o país lindo e incrível do Egito, era uma escravidão total. Por muito tempo ela durou, não tinha nenhuma esperança dela acabar. Então, pensa em todas as formas de negatividade, estavam acorrentando a humanidade no momento. E teve o que a gente chama de uma grande libertação, que é Pêssar ou a Páscoa, onde vários milagres repentinos aconteceram e ocorreu o que a gente chama de uma grande redenção. Então, grandes cabalistas, vamos dar a Bíblia para mim. Essa função trouxe a redenção, é isso? Isso. E naquela época foi Saturno e Júpiter em Aquário, que vai se repetir no final do ano agora. Agora, veja bem. Então, na primeira ocasião, nessa grande redenção, que tirou a humanidade para sempre do caos, até durar, vamos falar para sempre entre aspas, mas no ano 1345, quando os dois planetas se juntaram, também ocorreu a peste negra em Aquário. Então, você tem aqui dois cenários. Você tem a maior redenção possível, E você tem também, no ano 1345, quando Saturno e Júpiter se juntaram em Aquário, com aquele Black Death, a peste negra que realmente espalhou em milhões de pessoas. Foi uma pandemia que foi muito mais ampla do que o Covid-19. Então, você pergunta, no final do ano agora, qual das duas vai acontecer? Se vai ser muita escuridão ou se vai ser muita luz? Agora, o Zohar diz, no principal texto da Kabbalah, ele diz que, na verdade, sempre que abre um portal de grande luz, você tem também uma certa escuridão. Então, para entender o que está acontecendo agora, desde o começo do ano, toda essa pandemia econômica, emocional, saúde, que tem afetado a todos nós, eu, inclusive, em algum nível, todos nós, a Kabbalah diz o seguinte, igual um piloto de avião, quando ele está mirando em direção ao aeroporto, ele começa a mexer o avião muito antes, certo? Por quê? Porque quando chega na cidade do aeroporto, o avião já está alinhado. Quando tem uma grande conjunção como essa, que vai acontecer daqui seis meses, o universo começa a mexer muito antes. Então, na astrologia, nós estamos considerando que tudo o que está acontecendo agora é para preparar para... Agora, vamos esquecer um pouco os termos astrológicos, para esse grande portal de luz, que é Saturno e Júpiter em aquário, que, inclusive, é chamado de Mashiach Conjunction, a conjunção que pode trazer a nova era de luz, que nunca foi vista antes. É, certamente, esses dois planetas se juntando em aquário, pois é dito que, na era de aquário, a própria... Até tem uma expressão em hebraico, Vila Ramavet Lanetzar. Inclusive, está ligado com o Shavuot, o fim da própria morte, caos, escuridão, da face da Terra. Eu sei que parece utopia pensar isso, mas os cabalistas dizem que, com esse trânsito, isso é totalmente possível. Portanto, todo esse ajuste que está acontecendo antes, agora, todos esses desafios, de certa maneira, estão nos preparando para esse momento. Então, você fala, mas nós vamos entrar no portal de grande escuridão, ou vamos entrar, como você até mencionou, que talvez algumas pessoas estavam com medo, que vai vir uma segunda pandemia, algo mais escuro ainda, em novembro. Então, nós vamos entrar no portal de grande escuridão, até dezembro, que vai ser quando a conjunção vai ocorrer, 21 de dezembro, ou a gente vai entrar numa grande redenção? Então, para responder essa pergunta, isso nos volta, vai depender da massa crítica de transformação que nós vamos fazer antes. E isso pode desanimar um pouco, porque a gente fala, nossa, mas a maioria das pessoas não estão fazendo, mas não tem problema, o Zorra diz que se 10 pessoas, 10, fazem o trabalho, já é suficiente para levar a energia para o lado certo. Se 100 pessoas fazem o trabalho, vamos supor que 10 não vão fazer, 100 pessoas vão fazer, está engraçado que o número acabou de aumentar para 100. É isso aí. Se 100 pessoas, ok, 10 não vão conseguir fazer. Então, 100 ou 1.000 ou 10.000, a gente vai dividir, certo? Ou 100.000 pessoas vão fazer, ou 1.000.000 de pessoas, de 7.000.000 de pessoas, já é mais do que suficiente para levar a energia para a nova era. Então, tudo o que está acontecendo agora é uma oportunidade de olharmos para dentro, fazermos as perguntas desconfortáveis, que é como eu tenho sido como ser humano, certo? Como eu posso melhorar até dezembro, não é amanhã, a gente tem seis meses. De repente trabalhar um pouco mais a empatia, o amor incondicional, principalmente o perdão, ou a tolerância. E no final, os cabalistas dizem que quando houve a redenção do Egito, com Saturno e Júpiter em Aquário, certo? Quando eles olharam para trás, eles perceberam que os desafios que eles estavam vivendo, as pessoas difíceis, as situações difíceis na vida, foi justamente o que preparou eles para aproveitar a energia. Foi até o que era a escuridão, de certa forma. Ainda bem que eu vivi três anos de dificuldade com o meu chefe, difícil, porque ali eu aprendi paciência, eu aprendi, e aí o meu recipiente estava formado para aquela energia entrar no lugar certo. Então, de certa forma, esse cenário todo, ele é doloroso, nós vivemos o próprio cabalacento de Londres, perdemos o marido de uma das professoras, pelo Covid, tem sido muitas lágrimas, então não podemos dizer que isso é uma coisa boa, jamais, mas olhando para um ponto de vista de, ok, até dezembro, essa pressão toda, como eu posso usar ela, independente de se é pela pandemia, ou até questões já existentes de antes, certo? Todo mundo já tinha, pelo menos eu, uma carga de caos e desafios, como eu posso usar isso para aprimorar a minha transformação? Porque quando chegar dezembro, se o meu recipiente estiver formado, essa energia vai para o lado da luz, nos dando uma redenção que talvez nunca foi vista antes. O Zohar promete uma chama era de luz, ou era messiânica, Vila Amave Tla Detser, quando vai cessar de, com milagres, muita atuação divina, uma nova redenção, onde as forças negativas, que nos atormentam, vão dissipar, então, até a boa notícia também, é que no ano 1345, quando essa conjunção acabou indo para um lugar como uma tomada 220, acabou criando um curto-circuito imenso, a boa notícia é que na nossa geração hoje, por mais que ela é caótica, e ela é, porém, tem um grupo de pessoas, como nunca houve antes também, despertando para a espiritualidade. Então, se você olhar pelo lado favorável... A gente já vem se preparando. Já tem um bom tempo, que o universo já está... Então, de certa forma, essas pancadas que a gente está tendo agora, é a ideia, a dica cabalística, é a gente parar, respirar e refletir, como eu posso transformar com essa situação, independente do caminho espiritual que a pessoa segue, ou as metodologias, como ela pode fortalecer nos próximos seis meses, como nunca antes. Ah, mas eu vou fazer meu trabalho, e minha família não vai fazer, a cidade não faz, a televisão mostra. não importa, porque o conceito de massa crítica é justamente esse, que algumas pessoas, tanto que no Egito, é dito que a maioria das pessoas não fizeram o trabalho, mas Moisés e a Haroni, um grupo de pessoas, fizeram e acabaram levando todo mundo para aquela redenção, onde eles experimentaram milagres, eles experimentaram fortes, fortes energias, e até concluindo, uma das astrólogas de Londres, hoje na Conferência Global, ela disse que Saturno e Júpiter em Aquário, o que é Aquário? Quem conhece um pouco do lado positivo de Aquário, sabe que a ideia é de não ter limites. Então, estamos chegando também numa era onde nós vamos poder sonhar sem limites, ter desejos sem limites, porque as barreiras estão se dissipando, eu falo em termos de luz, para nós, nossas vidas, a gente fala, nossa, aquela situação que eu acho que nunca vai resolver, aquele caos que está travado há anos, essa conjunção, ela vem para quebrar isso, nos mostrar que a luz do Criador, seja como a pessoa entende Deus, a luz do Criador, a energia cósmica, ela, mais do que eu quero receber ela, ela quer compartilhar conosco. Então, é um momento de preparação, nós temos seis meses, Olha que massa, tem que fazer esse palave hoje, para falar disso, né? A gente ganhou seis meses aí, no mínimo, né? De conhecimento. E é interessante, porque são exatamente seis mesmos mesmo, porque no dia 18 de dezembro, é o início da conjunção, aí 19, 20, 21, ela gruda. Então, hoje é 18 de junho, então você conta aí, 18 de julho, 18 de agosto, 18 de setembro, 18 de outubro, 18 de novembro, 18 de dezembro, é literalmente seis meses mesmo, tá? Não é nem falando aproximado. Nossa, Amir, olha que coisa doida, dia 18, hoje é dia 18, às 18 horas. A conjunção mesmo, ocorre dia 21, dia 21, que ocorre mesmo, só que ela começa a se formar, no finalzinho do dia 18, dia 19, 20, 21, ela está, chama conjunção perfeita, completa, astrológica. E tudo, e tudo na vida, Amir, você com certeza concorda comigo, talvez eu não fale com os termos da Kabbalah, mas é uma, a forma como eu encontro mais ajustada de viver, de compartilhar, é a nossa disposição em como a gente vê a vida, como a gente percebe as situações, como a gente se coloca diante das pessoas, diante das situações, dos desafios, e eu entendo que sempre o que a gente entende como desafio ou como problema, que é algo que acontece de uma maneira diferente daquela como a gente gostaria, ou esperava, ou entendia que seria o melhor, na verdade, é sempre uma oportunidade da gente repensar a nossa vida, a nós mesmos, as relações, as nossas expectativas, e se abrir com uma confiança de que a vida não está, contra a gente, de que está tudo bem, que existe uma oportunidade incrível por trás desse desafio, e aí quando a gente faz isso, a gente expande, e a gente se abre para receber a luz, a gente se abre para compartilhar a luz, e aí a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha, cada um faz a sua parte, mas para isso a gente precisa trabalhar as próprias emoções, os próprios pensamentos, os medos, as angústias, para que a gente não se deixe levar por elas, né? Eu acho que talvez seja uma forma prática de a gente viver esses próximos seis meses, eu acho, eu acho. dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas relações, da nossa disposição com relação ao mundo, com relação às pessoas, né? E não se deixando levar pelo negativo, porque é uma tendência, né? A mídia puxa a gente para um lado, e a gente tem que ficar, assim, numa queda de força, assim, com essas energias todas. Eu acho que você, a expressão que você usou, né? Essa disposição, esse desejo constante de não entrar na inércia, principalmente de dúvida, né? Na Kabbalah a gente fala bastante sobre dúvida, que é duvidar se realmente algum dia eu vou ter luz, duvidar se algum dia eu vou ser feliz numa área. Essas forças de dúvida, em hebraico chama essa fé, elas têm o poder diariamente de nos derrubar. Então, se eu não tiver disposição e o comprometimento de diariamente lutar para aumentar a energia, não reprimir o que eu estou sentindo, mas principalmente o que você falou em relação à empatia com os outros, não deixar minhas questões pessoais virarem reatividade em outra pessoa que não tem nada a ver, requer uma disposição constante, principalmente porque Saturno e Júpiter, quando eles se unem e essa grande conjunção em aquário, aquário é o signo da humanidade, dos seres humanos. Então, nós queremos também até lá fazer duas perguntas. Como eu estou vendo o ser humano, se eu estou com uma crença que a humanidade não serve mais, a dúvida se, sabe, ninguém presta mais, ou uma visão muito negativa do ser humano, e até mesmo olhar para o espelho e pensar assim, será que eu sinto que eu, como humano ou ser humano também, não tenho nada a agregar, quem sou eu? Então, tudo isso nos próximos seis meses vai ser um, é muito válido para aproveitar a grande luz que está por vir, se Deus quiser. Sim, se Deus quiser mesmo, ele há de querer, a gente só confiar. Essa expressão não é a melhor, é uma expressão popular, a gente sabe que o criador só quer o nosso bem. Sim, com certeza. Amir, deixa eu te perguntar outra coisa, eu tenho percebido, tanto nos atendimentos que eu faço, quanto nas minhas conversas com as pessoas, que esse período que a gente está vivendo, principalmente de isolamento e de intensificação das relações, tem tido uma característica bastante interessante, é como se os tapetes fossem levantados e tudo aquilo que estava embaixo do tapete, sabe aquelas questões que a gente não quer olhar, que a gente faz de conta que não está acontecendo, que não está vivendo, a relação com o meu marido não está muito boa, mas deixa assim mesmo, vai empurrando com a barriga, eu estou na correria, no dia a dia, na loucura e não vou dar atenção para isso agora porque vai me dar muito trabalho, então tudo aquilo que a gente não não tinha ainda, até agora, não dá mais para fazer de conta, não dá mais para esconder, é como se todos os tapetes tivessem sido levantados e a sujeira que a gente foi jogando lá para debaixo durante toda a vida ou durante os últimos anos ficasse exposta e a gente tem que lidar com ela. Eu tenho sentido muito esse movimento nas pessoas e nas relações na sociedade. Astrologicamente, isso tem um impacto ou é uma questão mesmo dessa interação pessoal mais profunda e mais intensa? Primeiramente, tem um fenômeno astrológico muito interessante que começou a acontecer em dezembro do ano passado, inclusive eu estava com o Fernando no Cabala Center, a gente estava, acho que era em novembro, e ele me fez essa pergunta, em novembro, ele falou, olha, eu ouvi de alguém que vai ter uma grande junção de planetas todos em um signo só e o que vai acontecer? A gente mal imaginava que ia ter uma pandemia, porque é uma coisa assim fora do mundo. Então, já tinham vários astrólogos comentando sobre essa junção de planetas que começou a acontecer em dezembro, veja bem, até eu vou falar de janeiro, do ano passado, tá bom? Você tinha Saturno em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, Nodo Sul Cármico em Capricórnio, em janeiro o Sol estava em Capricórnio, logo depois Marte estava em Capricórnio, então assim, você teve uma junção em Capricórnio tão vasta que inclusive está até hoje, Júpiter e Plutão estão em Capricórnio, Saturno, ainda tem uns planetas ali daquela, então foi criando uma super, super energia de Capricórnio que vai ficar o ano todo, inclusive no dia 21 de dezembro de 2020 isso passa, porque os planetas saem de Capricórnio, tá? Então, o que acontece? nós estamos num ano onde o peso Capricorniano em excesso, tá? Ele é bem forte, e o que que é a energia de Capricórnio? A energia de Capricórnio, ela é uma energia de cobrança, tá? Por isso que você vai ver que os Capricornianos se cobram muito, tem metas, acordar cedo, esforço, não tem essa coisa de descanso, e o Capricorniano, ele tem muito essa coisa de, até na Kabbalah a gente fala sobre a ideia que o Capricorniano ele pode ser workaholic, certo? Que é muito esforço, então quando vem muito Capricórnio, o universo, ele começa a criar uma energia de pressão, cobrança, deadline, prazo, o planeta Saturno, que é o governador de Capricórnio, ele é chamado, tem apelidos, fiscal do zodíaco, então vamos supor que tá vindo um fiscal, numa empresa, então você fala, aquele extintor tá vencido, amanhã eu troco, mas no dia que o fiscal tá lá, é multa, cadê o extintor? Então nós estamos recebendo fiscalização esse ano em todas as áreas, por isso que eu quero deixar pra amanhã, mas essa energia de Saturno, de Capricórnio, de Putão, em Capricórnio, ela vem e fala, amigo, e aí, isso aí, como é que tá? Quando você vai resolver? Qual é o deadline? Você fala, não, amanhã eu cuido, então o fiscal fala, não, não tem amanhã, é o prazo, então a energia de Capricórnio, é prazo, fiscalização, pressão, isso é bom, não é uma energia, mas ela tá em excesso. É muito importante que a gente lide com todas essas questões que a gente vem postergando, principalmente as emocionais, de questões que a gente deveria ter lidado já no passado e não fez. Agora, é muito interessante, Ami, porque isso também explica essa ansiedade que a gente tá sentindo e essa angústia com essa pausa que a gente tá sendo obrigado a viver. Porque, ao mesmo tempo, a gente não tá podendo acelerar a vida como a gente costumava, né? E tá com uma baita angústia de, ai, meu Deus, mas meu negócio não abre, mas será que meu emprego eu preciso fazer, preciso acontecer e tô presa. Então, ao mesmo tempo que tem essa pressão pra que a gente passa, que é o que você tá me falando, que o Capricórnio fala acorda, acelera, vai, faz, eu tô tendo essa pressão, a gente também tá se sentindo um pouco um tanto amarrado. E aí, essa combinação dá uma ansiedade e uma angústia lascada. Absolutamente. Inclusive, essa pausa forçada que veio, nós sabemos que o signo oposto a Capricórnio é câncer, tá? Então, o signo que contrabalanceia, vamos supor que a balança tá muito assim pra Capricórnio, eu tenho que puxar ela pra cá, então, a energia de câncer é o lar, é a família, é a casa, é as pessoas que eu não tava olhando devido a, porque a Capricórnio também tá ligado com a energia de muito trabalho, eu tô ocupado sempre, eu me incluo nisso, tá? Então, essa pausa forçada, ela também vem como uma forma do universo não deixar tudo isso sair do controle, porque a energia de câncer, ela é justamente eu olhar ao meu redor, as pessoas, o meu lar, sabe que o câncer no mapa, a casa 4 da pessoa, é a casa dela, é o apartamento dela, inclusive o nó do norte, que é a missão, é o objetivo, toda vez que acontece uma situação em nossas vidas, se a gente olhar o nó do norte no lar, dá pra saber assim, pra onde o universo tá querendo que eu vá, tá? Inclusive quando uma pessoa nasce, pra quem acredita em reencarnação, o nó do norte mostra pra onde que o universo quer que eu vá na vida, mas no ano, quando o ano começou, o nó do norte estava em direção a câncer, então o universo tava falando, olha, eu quero que você vá pro lar, eu quero que você olhe... Foi um movimento mesmo, né? Porque a gente voltou pra casinha literalmente, né? E as coisas literalmente são as emocionais nesse dia a dia, né? O nosso dia a dia externo, que era de trabalho, do que a gente vai fazer, do dinheiro, da realização externa, ela passou a ser interna. Totalmente, totalmente. E câncer também governa as emoções. Então, quando, sei lá, eu falar de mim, tá? Às vezes eu tava me sentindo mal, o que que eu ia fazer? Eu saía. Ah, deixa eu ir pro resto, restaurante, deixa eu ir pro Kabbalo Center, deixa eu trabalhar, deixa eu... Então, tinha como fugir das emoções, agora não tem pra onde fugir, né? Das emoções. câncer é emoções, então eu acabo tendo que olhar pra elas, até contribuindo mais algo da conferência global de astrologia, a astróloga de Nova York, Rachel Schwartz, ela comentou que nós vamos entrar no mês de câncer, o domingo, né? A lua nova de câncer, etc. Uma coisa sobre emoções, que as emoções, elas estão nos dando mensagens. Então, se eu fujo, é como se eu não abrisse o e-mail. Então, não é sobre eu ficar triste, mas é eu entender e você sabe isso melhor do que eu, porque você trabalha isso nas pessoas, diariamente. É o porquê que eu tô triste. O que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso mudar na minha vida? O que é que não tá legal? Exatamente. grande demais? Quais expectativas estão desajustadas? Aí, se você, quando você parte de uma emoção, Amir, quando a tua reflexão parte de uma emoção, você abre um universo. O universo mesmo. Maravilhoso. Todas emoções, elas carregam sabedoria, mensagens. Ou eu posso ir pro extremo de fugir delas e ficar bem. Ou eu posso também pro extremo de reprimir elas e falar, não, vou ficar bem, vou reprimir. Ou eu posso também mergulhar nelas e deixar elas ficar presas e também me afogar nelas. Mas o equilíbrio da constelação de câncer, ela ocorre quando eu... E isso, inclusive, é um dos trabalhos que está sendo feito até o final do ano. É justamente isso. Não estou nem falando de um ponto de vista astrológico, é uma realidade. A gente está, como você falou, em relacionamentos, em casa, a gente está vendo as angústias que sempre existiram. Mas se eu fizer a pergunta, qual é a mensagem, conversar com a minha emoção, o que você está querendo me dizer, ela precisa ir embora, aquela angústia, porque ela é uma mensageira. Sim, ela veio para te mostrar algo. Exatamente. Quando a gente não tem esse espaço seguro de conversa, seja com uma terapeuta, seja com um mestre, seja com alguém que você confia muito, ou até com você mesmo, às vezes, sozinho com você, você também consegue fazer isso, você não precisa de outra pessoa. Se você não faz isso, você corre o risco ou de ignorá-la, e aí você está como se colocando fermento nela para que ela venha lá na frente te assustar de uma maneira muito mais intensa, ou de mergulhar nela e ficar preso. Só que toda emoção, ela te mostra um caminho, ela te mostra algo na sua vida que você não está dando ouvido, que você não está lidando, que você não está se respeitando, que você não está seguindo o seu trajeto, o seu propósito, vivendo de uma maneira e é estar lá para o seu bem. Só que a maneira como a gente lida com as emoções é que, às vezes, é desajustada. Não são as emoções que são desajustadas, é a forma como a gente lida com elas que, às vezes, são desajustadas. Mas isso é uma ótima notícia, porque se a gente consegue ajustar essa forma, e não é muito difícil, não é um bicho de sete cabeças, envolve conhecimento e disposição só, e prática, a gente transforma a vida. Sim, totalmente. E até pegando esses cinco minutos que você falou de sabedoria, é justamente isso que a gente quer fazer até o final do ano. E o Zohar, o principal texto da Kabbalah, tem uma frase bem famosa do Zohar que está escrito assim, abre para mim o buraco, o tamanho do buraco de uma agulha, e eu abrirei os portões do céu para você. Então, não é que o universo quer que até dezembro eu vou resolver tudo, é só eu mostrar que eu comecei a trabalhar aquilo. Então, quando chegar a dezembro, esse grande portal de luz, eu posso estar anos longe de ter removido a depressão, que depende de uma pessoa, a angústia. pode ser que eu estou longe dela ter saído da minha vida, mas até lá eu quero começar a abordar essas emoções de uma forma mais espiritual, proativa, como você falou, depende com a ajuda de alguém, de uma terapia ou de espiritualidade. Então, a ideia não é chegar até dezembro perfeito, até porque isso nem existe, a gente não vai chegar em dezembro perfeito, mas até lá eu quero ter, ok, eu entendi até lá que eu tenho muitos medos aqui, eu tenho angústias aqui, essa é a mensagem até lá que eu vou começar a olhar pras minhas emoções, meus pensamentos, com um olhar um pouquinho diferente, mais proativo, mais espiritual e entrar nessa energia de transformação. Eu acho que essa é a principal mensagem nos próximos seis meses, não importa como eu vou fazer isso, hoje, graças a Deus, o universo é tão misericordioso, abriu tantos canais, eu falo do Kabbalah sempre, é apenas uma no meio de rir de possibilidades, porque tem almas diferentes, pra um vai funcionar isso, pra outro vai funcionar aquilo, vou tentar uma coisa que não vai dar certo, tem outra coisa, mas a gente não pode permanecer na reatividade ou na alfiedade ou na angústia sem dar um passo nos próximos seis meses. É isso mesmo, maravilhoso, Amir, maravilhoso. Amir, a gente tem tanta pergunta aqui. Vamos lá, podem mandar as perguntas. Pode, quantas quiser. Amir, como são vistos na Kabbalah esse monte de planetas retrógrados do mês de junho? Tá, então planetas retrógrados, só pra quem não sabe, quando você olha pro céu, você vai ver que o planeta mexe no céu, tá? Tem até um aplicativo que chama Skyview, se alguém quiser baixar é gratuito, Skyview, você olha pro céu, dá até pra ver qual é o planeta, você pode até colocar ali Vênus, ele te mostra onde tá, você tem que ter um celular, smartphone, hoje em dia ele já te aponta, vai pra lá, e você acha o planeta. Então o planeta mexe no céu numa direção, mas tem horas que você vê que ele começa a voltar, é claro que é uma ilusão de ótica, a Terra, na verdade, é igual quando você tá num estacionamento e o carro do lado sai, parece que é você que tá saindo. Entendi. Então, quando muitos planetas estão retrógrados, a ideia de retrógrado significa que você vai resolver aquela questão olhando pra dentro, tá? Não é tanto externo. Então, quando muitos planetas estão retrógrados em algum mapa que a pessoa nasceu com muito planeta retrógrado ou a gente tá num período muito retrógrado, nós temos que tirar uma meia hora por dia pra olhar pra dentro. Pessoas com muito planeta retrógrado normalmente são pessoas que em encarnações passadas ficaram indo pra, sabe, pra fora demais. o planeta falou peraí, deixa eu te colocar de volta pra dentro. Então, muito planeta retrógrado é meio tenso. Por quê? Porque a gente não olha pra dentro, tá? Então, aquele mundo lá dentro é meio tenso mesmo. Eu ficasse meia hora sem celular, sem televisão, comigo mesmo, é tenso isso. Eu quero até ler um livro de Kabbalah, mas querendo ou não é fora, tá? Deixa eu fazer uma aula de Kabbalah, ainda é fora, mas eu ficar aqui na cadeira sentado comigo mesmo é tenso. Então, essa tensão é o retrógrado. Quando tem muito planeta retrógrado, a gente tem que respeitar o pedido, parar e ter a nossa líder Karen Berg, ela diz, e até vou confessar, eu não faço isso todo dia, tá? Mesmo que é uma recomendação de ficar 30 minutos só com você, tá? Sem nada. Tipo, eu sentar aqui, não vou nem, sabe, é... Nem me iria só como se fosse uma meditação. A meditação é uma ferramenta fantástica pra isso, porque ela leva você pra dentro, né? Então, eu não sou especialista em meditação, não conduzo meditações, mas, sem dúvida nenhuma, eu preciso aprender mais meditação até essa grande conjunção, porque é uma das, se não for a melhor ferramenta pra eu fazer esse trabalho. Eu acho que é assim, Amir, é maravilhoso. É um momento que você cala, nem sempre você consegue calar os pensamentos, porque às vezes eles veem, mas tudo bem, vem, deixa aí, mas que você se desconecta do externo. Eu acho que é uma excelente maneira mesmo. Sem dúvida nenhuma, toda pessoa que puder aprender meditação é uma das melhores ferramentas pra cumprir esse requisito dos retrógrados. Aí, é claro, cada planeta retrógrado é um significado. Vênus está retrógrado, então eu tenho que olhar pra dentro e ver as questões do meu relacionamento. O Mercúrio entrou em retrógrado hoje, então eu tenho que olhar pra dentro e ver como é o meu diálogo interno, porque Mercúrio é o diálogo. Também com os outros, Júpiter está, enfim, tem vários planetas retrógrados, então, até resumindo, é olhar pra dentro e olhar pra mim como um todo. Emoções, pensamentos, enfim, como podemos fazer essa energia até dezembro, melhorar a nós mesmos, ajudar o próximo, sem dúvida nenhuma, é os dois, melhorar a nós mesmos e ajudar o próximo. E aí, claro que daí saem milhões de galhos, o que é melhorar a mim mesmo, o que é ajudar o próximo, mas, eu não vi quem fez a pergunta, mas você praticamente resumiu os dois trabalhos pra fazer, melhorar a mim mesmo e ajudar o próximo. Aí resumiria tudo, até não tô nem dizendo baseado em mim, o fundador do Kabbalah Center, o Ravashla, que ele disse que todo trabalho espiritual, ele nasce dessas duas energias. Uma é eu melhorar a mim mesmo, trabalhar medos, traumas, a minha relação comigo mesmo, amor próprio, e a outra é eu ajudar o próximo. Então, tudo nasce daí. Como eu vou fazer isso? Aí cada um tem a sua liberdade. É, ajudar o próximo potencializa, né, o seu trabalho inteiro, inclusive. Sem dúvida nenhuma. A melhor ferramenta é fazer alguma diferença na vida de alguém. Até os kabbalistas falam que quando você tá muito angustiado e você fez meditação, não melhorou, faz algo por alguém porque isso gera luz e a luz tem e te auxilia na escuridão. Várias pessoas perguntaram se vai ser a luz ou a sombra que vai entrar depois do dia do dia 21. Deixa eu ver aqui, a gente não sabe, né? Então, é claro, Jefferson, se vamos entrar na escuridão ou luz, conforme eu expliquei, na verdade, existem as duas possibilidades, tá? Segundo a Kabbalah, não existe um destino pré-escrito fixo, tá? Inclusive, o Zor fala tempos de O Yashrei, que é tempos de entradas de muita luz e entradas de muita escuridão. o trabalho que é feito antes vai determinar pra onde a energia vai. Então, se alguém pergunta, tem a possibilidade da escuridão? Tem a possibilidade da escuridão justamente porque tem muita luz, sim. Só que, como eu falei, existe uma algo no ano 1345 foi pra escuridão, mas antes daquilo, no ano 2448 no calendário kabbalístico, não estou dizendo no gregoriano, é que eu não sei o cálculo exatamente do gregoriano, foi pra luz. E o que é feito antes, ou seja, agora, vai determinar, seria, como eu, a analogia seria eu dizer assim, vai chover amanhã, isso vai criar, vai me molhar e molhar o meu celular que está aqui fora, ou vai ser um grande dia? Então, já que eu sei antes, eu já vou pra dentro e vou fazer de um dia de chuva um grande momento com a minha família, eu vou aproveitar aquela chuva pra pegar água e aguar as plantas, eu posso usar aquele momento também pra contemplar um dia de chuva, ou também posso deixar o celular de fora e molhar. Então, tudo depende de quanto eu vou melhorar bem mesmo antes e quanto eu vou aumentar a minha empatia antes. Só que a possibilidade de luz é tão grande, é tão grande como talvez nunca antes que o ideal é a gente não ter temor pela escuridão e empolgação pela luz que vai vir. É sempre melhor fazer, um pouco de temor é até legal porque nos coloca de volta, mas a tônica geral deve ser uau, que oportunidade incrível que está por vir, então eu vou engajar no trabalho espiritual. Sim, até porque se a gente fica preso no medo a gente baixa a nossa energia. A gente baixa totalmente, totalmente. É um grande paradoxo porque a possibilidade de luz é muito, muito grande. E no ano 1345 quando teve a Peste Negra o cenário é bem diferente. Só para ter ideia, na Kabbalah ninguém estudava Kabbalah, mulheres nem podiam estudar. Tinha isso aqui, 10 pessoas, a humanidade estava literalmente calda, instalada, a espiritualidade tinha se perdido devido a uma má interpretação de todas as escrituras. Então o cenário estava meio, sabe, muito negativo. Hoje não, hoje o cenário está incrível porque tem muito caos, tem muito caos, mas tem muitas pessoas despertando, então vamos para essa linha. A eu, Raquel Neves, perguntou, e sobre as relações uns com os outros a partir desse momento, o comportamento e a forma de lidar com o próximo mudará positivamente ou não? Segundo a Kabbalah, os Kabbalistas dizem que eu só devo focar em mim, tá? Porque se eu fizer um bom trabalho, eu vou carregar 10 almas comigo, se eu fizer um trabalho melhor ainda, eu carrego 1 mil, devido ao network de almas que existem com a minha e sem dúvida nenhuma as escrituras dizem que em momentos de grande luz que estão por vir, a principal energia que vai ajudar pelo menos eu e a todas as almas ligadas com a minha a conectar com o lado bom é a energia de empatia é a energia de misericórdia de amor de tolerância de paciência então aquela pessoa difícil na minha vida aquela situação difícil na minha vida não é que eu não tenho que pôr limites muito pelo contrário mas eu preciso tentar entender até lá depende como eu posso aumentar a minha ou até mais fácil de entender eu posso reduzir a minha raiva a minha agressividade interna devido a injustiça e transformar mais misericórdia como nós sem perder meu poder pessoal mas esse é sem dúvida nenhuma o principal trabalho para ser feito então se as relações humanas vão melhorar ou não na verdade existe muito livre-arbítrio mas a Kabbalah diz olha para você e lógico para as pessoas que te aceitam a sua ajuda e pronto porque pela massa crítica eu posso sabe igual Chernobyl em 1986 era um lugarzinho desse tamanho menor do que o prédio que eu estou morando aqui e ali podia espalhar para a Europa toda teve uma possibilidade de em algum universo paralelo não tem a Europa hoje a gente está ali estudando na história que em 1986 foi radiação mas como que um pouquinho assim de líquido ali criaria então assim imagina um ser humano se urânio césio-137 tem tanta energia imagina um ser humano transformando então a ideia eu vou fazer a minha parte dentro do meu possível meu progresso e a radiação que eu vou mandar vai levar mil almas junto e é toda a ideia da massa crítica de novo mais uma vez e falando em relacionamento Amir talvez seja interessante a gente lembrar que as nossas relações e os relacionamentos que a gente vive na verdade são uma excelente oportunidade de evolução pessoal porque através das relações várias emoções e as nossas crenças e os nossos medos e as nossas expectativas então talvez se trabalhar a partir das relações com as outras pessoas seja uma boa uma boa saída também para elevar ainda mais a nossa energia nesse caminho de luz e nessa preparação nesses seis meses eu acho que talvez seja a melhor área nas relações do lado positivo que eu vou ter a oportunidade de aumentar a minha empatia e também nos desafios que eu vou poder olhar para dentro e ver onde eu ainda perco o controle emocional as relações sem dúvida nenhuma ferramenta número um olha aqui mais uma pergunta podemos criar o megrégora de luz para o dia 21 de dezembro? a Raquel sem dúvida nenhuma Raquel essa ideia cada um do seu jeito a sugestão é ter um tempo diário para meditação se você tem amigos e aí você junta eu sei que os alunos do Cabalocentro criaram uma uma meditação à noite que todos eles se juntam para rezar junto e e eu criar a disciplina para fazer orações meditações diariamente mandar luz obrigado pela pergunta porque sem dúvida nenhuma não só é bom como talvez nesse momento seja quase que uma uma necessidade espiritual a gente criar essa egrégora de luz então cada um que está aqui na live ouvindo depois seja como for que você vai criar seu grupo de orações ou se você frequenta algo vai mais lá e cria ou cria sua própria energia mas agora eu estava olhando para mim mesmo que eu sei que tem tem dias que eu não consigo ter esses momentos de orações e tal estou cansado um minuto Amir ah ok então vamos lá Amir bom desculpa te interromper que vai cortar imagina 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 eu eu agradeço muito pela pela oportunidade você ter me chamado aqui qualquer coisa a gente faz parte 2 mais pra frente sim sim vou amar acho que todo mundo o Fernando então é o Fernando que mandou o coração aqui é o Fernando grande grande Fernando adoro vocês duas almas que valeu a pena conhecer no meu caminho muito gentil sinônimos de empatia de carinho de boa energia vocês dois são demais muito obrigado por ter aparecido de forma muito aleatória mas o universo não tem aleatório gratidão gratidão imensa imensa super obrigada por ter aceito o convite de estar aqui nossa eu estou muito feliz prometo que eu vou tentar deixar gravada assim que a gente encerrar aqui eu vou tentar salvar senão eu vou gravar do meu celular mesmo e vai ficar no meu instagram tá bom gente vou colocar lá no gtv de qualquer jeito do jeito que for eu vou pôr prometo tchau